E se tá ruim pra você, imagina pra essa mura do tráfico que foi presa aí com mais de 80 barras de maconha. A prisão foi na madrugada de hoje, viu? Lá na BR-365, chegando em Montes Claros. O nosso Factual Man, Rafael Bicalho, conta pra gente essa dinâmica aí. Balança, Rafa! 87 barras de maconha, além de 80 reais em dinheiro e dois aparelhos celulares. Todo o material foi apreendido pela equipe de inteligência da Polícia Militar, após um cerco no quilômetro 7 na BR-365. Os policiais receberam a informação de que um homem teria viajado até Uberlândia, no Triângulo Mineiro, buscaram um carregamento de drogas. Um cerco foi montado e o carro do suspeito foi visualizado, passando na BR com faróis apagados e em alta velocidade. A partir daí, iniciou uma perseguição. O homem desobedeceu a ordem de parada, abandonou o carro e começou a fugir por um matagal. Mas acabou sendo alcançado e preso. O suspeito tem 36 anos e mora em Montes Claros. Para os policiais, ele informou que estava transportando a droga para um homem conhecido como índio, que está preso em Pontaporã, no Mato Grosso do Sul. O serviço de mula ficaria pela quantia de 3 mil reais. A droga seria entregue para uma terceira pessoa. O suspeito vinha aqui pela BR-365 e é nessa rotatória, no início da Avenida Francisco Gaitani, que ele encontraria com a pessoa que receberia o entorpecente. Segundo a PM, ele informou que não sabia quem seria essa pessoa, apenas que encontraria com ela no local para entregar o material. A polícia fez buscas pela região, mas não conseguiu localizar, nem identificar a suposta pessoa que receberia o carregamento de maconha. O homem foi preso e o carro usado para o transporte da droga foi apreendido. A droga também foi levada para a delegacia. O homem foi preso e o carro usado para o transporte da droga foi apreendido. E a droga também foi apreendida.